Em dezembro, a Emepa completa 43 anos de criação. A Empresa Estadual de Pesquisa Agropecuária da Paraíba, atualmente, ela integra a Empaer, junto com segmentos de extensão rural e regularização fundiária. A Emepa perdeu o nome de origem, mas jamais perderá o valor do trabalho que contribuiu muito para a evolução do agroparaibano e nordestino. Eu converso hoje com o fundador e primeiro superintendente da instituição, doutor Paulo Roberto de Miranda Leite. Encontrei com o pesquisador na Festa do Boi de Parnamirim. Bem-vindo ao Noticiário Tortuga, doutor Paulo. Eu fico muito grato pela oportunidade até de falar da Emepa. A Emepa foi uma dádiva que aconteceu em 1978 para 1979, quando a Embrapa incentivava a fundação de empresas de pesquisa estaduais. A Embrapa estava querendo mudar o modelo institucional de atuação, que tinha as UEPAIs e incentivou muito a criação das empresas de pesquisa, principalmente aqui no Nordeste. Nós tivemos a honra até de ter a Embrapa como sócia de uma empresa estadual. A Emepa tinha uma composição de 45% de ações da Embrapa e 55% do Estado. Era regida pelo regime das sociedades anônimas e ela se tornou, desde a sua criação até há pouco tempo, como uma das mais importantes empresas de pesquisa do Nordeste e até de nome nacional. Nós tínhamos dentro da Emepa pesquisadores da Embrapa, que ficaram à disposição, inclusive eu. Eu fui o primeiro diretor técnico da Emepa, foi dado a mim, em nome da Embrapa, a assumir ações iniciais, procurar onde tinha estações superimentais que podia ser incorporada à nova empresa, e tinha estações superimentais do Estado e do Ministério da Agricultura. E assim a Emepa se fundou, não só na... se especializou especialmente na área de produção animal, não só de bovinos, como de caprinos e ovinos, se tornou uma referência nacional. Também ela foi destaque em culturas, como abacaxi, urucum, inhame, batata, e também doenças de... na parte de doenças de plantas. E a Emepa se tornou, assim, uma referência muito forte. Nós tínhamos uma ligação muito grande com a Embrapa. A Embrapa deu um auxílio enorme para que ela se tornasse, assim, como uma pequena Embrapa. E foi assim que ela se tornou uma referência. Assumimos o rebanho gir de um buzeiro, que era do Ministério da Agricultura, e passou para a Emepa. O Guzerá, que veio de Cruz das Almas na Bahia, que foi uma seleção feita pelo doutor José Maria do Côte de Sampaio, desde 1950. Então, esse Guzerá, a Embrapa não sabia que, nesse tempo, quando o Instituto de Pesquisa do Leste, que era Cruz das Almas, na Bahia, era mais dedicado à fruticultura. E a Embrapa transformou o centro lá, o Instituto, como Centro Nacional de Fruticultura Tropical. Aí o gado ficou sobrando. O rebanho... Foi premepa. Foi premepa. Então, era o Gi... Aí veio o Guzerá, de segundo, né? O Guzerá veio, era o Guzerá, da seleção lá de doutor José Maria do Côte de Sampaio, e quando chegou em Alagoinha, tomou o nome de Guzerá de Alagoinha. E se tornou também uma referência em Guzerá Leiteiro. Eles achavam que fazer teste de progênito demorava muito, então já tinha o moito, e era uma forma de fazer a avaliação de touros. Então, foi um sucesso. Tivemos a Fazenda Taboquinha, lá em Minas, como referência de campo experimental para os testes. E, posteriormente, tivemos a oportunidade de fazer um comodato com a Embrapa para trazer o gado cinde que tinha no Pará, pelo menos uma grande parte, para a Emepa. A intenção nossa era ter três rebanhos zebuínos leiteiros. O Gi Leiteiro, o Guzerá, que era leiteiro também, e trazer um cinde que era uma raça de dupla aptidão que podia, no Paquistão, era a raça leiteira oficial. Então, nós teríamos, assim, uma esperança, tínhamos, de tornar também, assim, um gado mais para leite. O cinde foi a raça, foi uma dádiva que veio lá do Paquistão, mas ficou muito tempo lá no Pará. Eu, quando eu fui escolher os animais lá, duas vezes que eu fui, todas as vezes que eu ia olhar os animais, era de guarda-chuva. Estava na zona equatorial, chuvosa, né? Chuvas torrenciais, mas deu para escolher 30 fêmeas e 4 machos, 4 garrotes. Eu considero que a vinda do gado cinde do Pará para a Paraíba, para a Emepa, foi a redenção da raça cinde. Porque, quando se começou, em 1980, a se pensar em cinde mesmo, com mais ações, com mais avaliações, após 80, um pouco tempo, o cinde, a divulgação era nos currais. O vizinho o visitava, achava bonito, achava bom. Eu via as conversas, ele levava para as exposições, chegava nas exposições. Muita gente ficava mangando, que era um gado pequeno, um gado sem expressão. E a Emepa foi assim, foi aquela ação, aquela seta que foi para o futuro. Lutei muito pelo cinde porque eu passei 10 anos para conseguir o registro pior do gado cinde da Emepa. Eu era do conselho técnico da ABCZ e a ABCZ não aceitou registrar o gado como PO. E o gado tinha alguns documentos, eu tinha trazido com o gado lá do Pará alguns documentos do Ministério da Agricultura. Mas como havia muito tempo que não havia registro, eles não aceitaram. Mas eu fiquei provando, mostrando, fiz trabalho com referência só sobre isso, sobre a pureza do gado, com documentos. E depois de 10 anos, o Ministério da Agricultura e a ABCZ aceitaram essa coisa lógica e muito razoável, que era um gado oficial, um rebanho oficial, e o gado foi registrado como PO. Só foi aceito registrar o gado da Emepa e da Embrapa, na época. E o gado foi submetido à tipagem sanguínea e deu tudo certinho, aí registraram. Dr. Paulo, o senhor, como raiz da pesquisa aqui no Nordeste, quando o senhor ouve os pesquisadores da atualidade falarem que aqui é a nova fronteira, a futura fronteira da pecuária, do país, o que o senhor comenta sobre isso? Eu acredito demais nisso, sabe? Porque nós estamos num processo mundial de transformação de tudo no mundo. A era da cibernética, de tudo. Cada vez tem países com destaques maiores como provedores de alimentos para a população mundial. O Brasil hoje é uma referência mundial em produção de alimentos. Então, o que a gente vai sentir é como aconteceu em outros países, mais adiantados, como os Estados Unidos também, que as áreas de terras férteis, mais férteis, mais apropriadas para a agricultura, a agricultura avança e, naturalmente, que tem um retorno mais rápido do que na pecuária, né? E hoje as culturas são altamente tecnificadas, né? A perspectiva que eu tenho de futuro é que as regiões onde hoje tem uma pecuária pujante vai se tornar tudo, até as áreas aqui do Nordeste, que são próprias para a agricultura, vão sendo tomadas no Piauí. Tem muitas áreas já plantando soja, maranhão, em todo canto. Então, o que vai sobrar para a pecuária são essas áreas que são sub-áreas de terras que não são próprias para a agricultura. Então, a pecuária vai recuar e vai se dar muito bem aqui nessa região. E que o gado adaptado ainda agradece por elas, né? Pois é. Graças a Deus temos essas ebuínas como base de nossa pecuária nacional, né? E nós vamos ter muito sucesso. E com as novas tecnologias vai se aperfeiçoar tudo e vai se dar muito bem, porque a região é muito boa com relação à resposta a doenças, né? De ecto, ainda parasitos. Há hoje já muitas tecnologias, mesmo aqui já no semiárido, que vão se tornando a possibilidade de se fazer uma pecuária de resultados, né? Doutor Paulo, o senhor sabe que o noticiário Tortuga, ele é, né, vinculado a todo o trabalho da DSM, da marca Tortuga, que também tem o DNA forte de pesquisa, de desenvolvimento, de inovações, de tecnologias. A iniciativa privada, que trabalha nesse sentido, é uma parceira da pesquisa? Ah, claro. A Tortuga mesmo é um exemplo disso, né? Nós, no Nordeste, o melhor sal que a gente usa nas criações é o sal da Tortuga, né? E eu acho que só vai funcionar com a iniciativa privada. Não vai ser governo, vai ser a iniciativa privada que vai empurrar e criar as condições para esse novo pool de pecuária aqui na região. Doutor Paulo, obrigada pela sua entrevista aqui para a gente, para o noticiário Tortuga. Foi uma honra conversar com o senhor. Será que foi? Muito obrigado. Eu fico honrado. A IMEPA, embora seja uma referência, foi uma grande referência nacional, infelizmente, por questões políticas, por questões de falta de visão no Estado da Paraíba, do governo do Estado da Paraíba, fecharam a IMEPA, transformaram a IMEPA num departamento de uma segunda empresa, uma empresa que era uma referência nacional. Hoje a gente sente no coração como a IMEPA é referência em todo canto. Chega em Uberaba, nos grandes ledões, referência sobre a genética da IMEPA, chega nos grandes centros onde se cria caprinos, a referência é IMEPA. Então, a gente sente o amor que existe entre os criadores pelo nome. Hoje, um reprodutor, pelo menos da raça cinde, que tem um destaque no Brasil, sempre tem um ascendente com o nome da IMEPA. Doutor Paulo, a política passa, a história que o senhor botou o alicerce, construiu, não passa não. Muito obrigado. Eu espero que as coisas boas sempre sejam vitoriosas. A gente que ama as coisas, que faz as coisas com o coração, por patriotismo, a gente espera que esses governos mudem, não levem o caos para o que é bom. A gente não pode criar, desmanchar o que é bom, o que funciona por questões políticas. A gente deve pensar num país, num país do futuro, com harmonia social, distribuindo riqueza para os mais pobres, dividindo também, mas que seja um país justo, humano e um pouco religioso também. Obrigada, doutor Paulo. Fica aí o recado então desse pesquisador que é parte da história do Nordeste, Paulo Roberto de Miranda Leite, para nossos executivos também e legislativo. Vamos deixar o pessoal que está caminhando bem continuar caminhando e produzindo. Música Música Legenda Adriana Zanotto